É com muita alegria que em nome de Reinaldo Lima e em nome da família Reilux esse prêmio não é nosso, esse prêmio é de todos os nossos clientes de Porto Seguro e região Obrigado meu Deus, obrigado a cada um de vocês que acreditam no trabalho da família Reilux e dizer para vocês que nós continuamos a cada dia lutando para prestar o melhor serviço para Porto Seguro e região a propósito, nós temos a consciência nesses 20 anos de uma empresa genuinamente Porto Segurense nasceu aqui a Reilux, só temos esta loja e nós temos a certeza do nosso compromisso para com essa região onde tão bem nos acolher Obrigado, obrigado aos organizadores desse prêmio em sua 90ª edição diante disso nós sabemos a seriedade que está por trás dessa equipe que organiza esse evento estamos de parabéns a todos aqueles que foram lembrados nessa sondagem que foi feita nosso muito obrigado Aplausos Aplausos